E o vídeo de hoje, tá? Vou mostrar pra vocês como preparam uma encomenda de última hora, né? E também quero saber de vocês. Você aceita encomenda de última hora? Ou você é aquele confeiteiro, confeiteira que fica bravo e que não gosta, mas que aceita mesmo assim? Geralmente, sempre surge clientes com encomendas de última hora, mas por quê, né? No meu caso, eu mexo muito com as redes sociais, então todo o meu trabalho eu sempre tô postando no Instagram, foto, eu faço vídeos, eu faço Reels, né? Então isso tem um alcance muito grande, né? Então tem um alcance, né? Eu consigo atingir um público, né? Sem ser o pessoal que me segue, né? Então isso acaba atraindo clientes. Por exemplo, aquele... Acho que eu não postei aqui no YouTube, mas tá lá no meu Instagram. Eu postei esses dias um vídeo, né? Do centro de brigadeiro que eu fiz e o rapaz, ele me conheceu no Instagram, gostou do meu trabalho, gostou dos docinhos, são sabores diferentes e aí ele encomendou pra pegar no outro dia. E aí, gente, ó, é ralado, né? Porque são sem brigadeiros. Então se eu não tiver o estoque aqui na minha casa, se eu não tiver bastante leite condensado, creme de leite, os meus ingredientes, a caixa, né? Essas caixas aqui, ó. Eu também tenho um estoque dessas caixas pra quando aparecem essas encomendas. Então, é por isso que é possível eu trabalhar com a pronta entrega, né? Assim, de última hora também quando surge, tá? Aqui, ó, esse aqui eu acabei de fazer, né? Ficou prontinho. E aí eu vou mostrar pra vocês que é possível, né? Bom, a não ser que já tá tudo bem aí, você já tá bem de vida, ficou rico, aí deixa pra lá. Não precisa aceitar a encomenda de última hora, tá? Mas vamos lá que eu vou mostrar pra vocês. Bom, primeiro, né, é preparar as massas, né, que a cliente pediu. Ela pediu quatro sabores diferentes, que é o moranguinho, que é esse que eu estou fazendo no momento, ferreiro rochê tradicional e beijinho, tá? Então eu tenho, eu vou entregar essa encomenda hoje. Hoje é dia 4 de dezembro. Ela entrou em contato comigo ontem, gente, dia 3 de dezembro. E acho que era mais ou menos no período da tarde. Então, eu preparei todas essas massas ontem à tarde e deixei descansando sobre a bancada, daquele jeitinho que eu faço, né? E depois de três horas, levei pra geladeira. E em menos de uma hora eu já consegui preparar todas essas massas, né? Já deixei descansar na bancada, passou as três horas. Agora eu vou colocar aí nessa minha bandeja, né, de inox. Vou organizar essas massas e levar pra geladeira, né? Aí amanhã, no caso, né, sábado, que no caso é hoje, eu vou preparar e montar a caixa. Aí a primeira massa que eu vou trabalhar vai ser essa, de beijinho. Olha só, gente, eu adoro tirar esse plástico. E sabe, ver que não tem brigadeiro grudado, isso significa que ele está no ponto correto, viu? Aí eu coloquei ali, ó, no pratinho, coco ralado, né? Já deixei as forminhas prontas. Vou pesar, né, esse brigadeiro. Ele vai ficar na gramatura aí de 15 gramas, tá bom? E vamos lá! Essa daí é a massa de moranguinho que eu vou trabalhar agora, gente. E é a mesma coisa, tá? O mesmo processo. Eu separo o confeito que eu vou usar nesse brigadeiro num pratinho, né? Já deixo organizadas as forminhas, né? Antes de mexer com a massa pra não ficar sujando a forminha. Vou pesando, né, na gramatura a proporção que eu quero, que eu acho melhor, né? Aí você vê qual que você trabalha, né? E é assim, depois eu vou bolear, né? Deixar bem redondinho esse brigadeiro, passar no confeito e colocar nas forminhas. E por último, eu vou mexer com essa massa que eu acho muito bonita, gente. Ela é maravilhosa, que é a de ferreiro rochê, né? Eu deixo até uns pedacinhos nela, assim, sabe? E é muito gostoso. E ela é uma massa muito linda, fora o brigadeiro, né? Não precisa nem de decoração na mesa. Olha isso! Super macio, né, gente? Essa é a caixa que eu estarei utilizando hoje. Ela é 20x20. E eu gosto muito, gente, dessas caixetinhas aí, sabe? Essas forminhas em formato de pétalas, né? Eu gosto de utilizar a cor branca, porque ela é neutra, né? A gente nunca sabe se a festa vai ser para menino ou para menina. Aí o branco, ele consegue ser neutro. Então, eu tenho um estoque dele aqui na minha casa, né? E eu gosto muito dessas forminhas em pétalas, né? Que chama caixetinhas. Porque ela dá uma segurança, uma estrutura dentro da caixa. Tanto que eu já fiz várias entregas dessas caixas aí no ônibus, né? E aí eu pego vários ônibus para fazer a entrega. E o brigadeiro chega intacto. Olha, principalmente esses brigadeiros que vai com a rosetinha, né? De ferreiro rochê, de ferreiro rochê não, de Nutella, né? Não corre o risco, né? De ele balançar, dele sair correndo pela caixa. Porque essa forminha consegue segurar e mantém eles bem estruturados. Olha aí a nossa caixa pronta. Eu gosto de colocar eles todos sortidos, né? Fica muito bonito. E eu coloquei 5 nessa caixinha, porque essa caixa aí 20x20 cabe apenas 25 brigadeiros, gente. E no total ela me pediu 30, né? Olha aí como é possível aceitar encomendas de última hora se você, é claro, tiver todos os ingredientes, né? Na sua casa disponível, né? No caso, a cliente me pediu ontem, era às 3 horas da tarde. E hoje, às 11 horas da manhã, a caixa já estava pronta. Tchau, tchau. Tchau, tchau.